o pessoal o que que eu encontrei na que eu encontrei aqui na cidade cidade de cacoal é uma boa idéia né já vi isso na internet mas para o lado de fora do brasil né fora do brasil gostei da idéia para ver o banquinho para sentar e abrir para ver o que tem aqui dentro olha o tuffo de muito bom muito bom gostei gostei da idéia quem gostou compartilha e curte aí vai ver quantas curtidas vai ter quem gostou dessa idéia valeu grande abraço a todos e com deus